Oi, moça. Oi, Eduard, tudo bom? Saiu o pão? Saiu nada, 15 minutinhos. Ah, aquele moreninho ali, ó. Ah, não, tá reservado, é do Claudio, ele vai levar logo depois. Tá bom, eu espero, eu espero. Ah, Daria tem que ter. Esse cachorro não vai ficar com medo, não? Não, ele sabe o que é Gerson. Tia, tia, eu tenho paralisia do sono, você acha que eu vou ter medo disso aqui? É minha tia, o Gerson aqui, deu, ele dá fantasia, eu sinto o cheiro, ele não toma banho? Ai, Sheila. Ai, tio Gerson. Tá, tirei. Tá, boa foto.